um bom acabamento aqui em cima como a gente tá trabalhando com jeans isso aqui poderia ser qualquer outro tecido plano também e ela quer fazer um acabamento diferente aqui em cima ela quer fazer um detalhe desfiadinho alguma coisa semelhante na isso ela quer chegar no resultado assim é meu desfiadinho ao que é que a gente vai fazer primeiro passo eu vou só igualar aqui ó para deixar bem alinhado isso aqui serve para tudo tá vou igualar aqui esse ombro também para deixar ele bem alinhado qual é a grande dica a grande dica ela fazer o seguinte ela vai dobrar um pedacinho desse como eu tô dobrando aqui ó ela vai tem nada aqui a gente vai colar igual lá aqui ó deixar coladinho com tecido e aqui simplesmente eu vou fazer isso eu vou cortar igual a minha pala igualzinho e não cortei igual tá aqui a sobra ó nessa sobra o que é que eu vou fazer vou cortar mesmo a sobrinha aqui ó certo o que é que o que é que a gente vai fazer agora a partir desse momento nós vamos costurar ele bem igualzinho aqui e colocar por fora aí ele vai fazer esse detalhe após a costura ela vai ela vai desfiar e fazer o detalhe que ela quer esse aqui ó